Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Corre daqui não, não corre não que sou eu mesmo, Thaís Nakato que vos fala Muitas pessoas, muitas de vocês me perguntam, Thaís você fica maquiada assim o dia inteiro querida? Não, não, não Essa aqui ó, essa aqui é o verdadeiro eu Ô gente, pra quem me pergunta se eu fico maquiada o tempo todo, não Eu estou com a cara lavada totalmente, a única coisa que eu estou aqui é esse gloss que eu já mostro pra vocês Mas que ele não é um gloss, ele é uma hidratação, mas é pra hidratar É assim gente, eu estou gravando esse vídeo num domingo, vai subir esse vídeo, vai subir amanhã na segunda-feira E é agora 9 horas da manhã, eu acabei de acordar, tomei banho e vim aqui gravar com os seus Com essa cara assim, tipo, bem limpa mesmo E é assim gente, lembra que eu falei um vídeo pra vocês? Alguns vídeos pra trás Que eu falei que não existe aquela pele perfeita, não existe gente A maquiagem, ela esconde, ela realça a beleza, ela esconde aquilo que nós queremos esconder Eu acordo assim ó, o olho totalmente inchado, meu rosto de uma forma geral, ele tá inchado Eu tô com uma espinha enorme aqui, não só aqui, tem outras espinhas espalhadas no meu corpo inteiro Algumas manchas de sol na testa e eu sempre falo pra vocês, é isso Às vezes a gente olha fotos do Instagram, no YouTube, algumas meninas e a gente fala Poxa, pele perfeita, não, 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 todas nós somos iguais, tá? Todas nós somos iguais, tem dia que eu acordo, igual você acorda Nós acordamos olhando no espelho e falamos, Jesus de Arimateia, que pessoa é essa? Por que que eu acordei hoje? Gente, deveria ter ficado dormindo E tem dia que você acorda e olha e fala, cara, como que eu tô linda hoje É assim, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu fui não ao boticário, fiz uma compra só de make, gente, olha só É claro que os produtos não estão mais aqui, porque só tá as caixinhas O sol tá tudo aqui na minha frente E eu não usei nada, eu não usei nada Eu vou usar a primeira vez esses produtos com vocês Esse vídeo vai subir na segunda, então Ontem, que foi domingo, subiu já o vídeo pra vocês do perfume Glamour Gold Blum Que é esse, o novo Glamour aí Vocês já assistiram, se você não assistiu, acaba de assistir Se você ainda não assistiu, acaba de... é de manhã, viu gente? Já perdoando aí, que minha cabeça tá assim Não assistiu ainda, acaba de assistir esse vídeo e assista lá Gente, eu comprei algumas coisas de make que eu não tinha Porque esse... 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 eu ia falar episódio Tô louca de manhã Esse ciclo agora da O Boticário A maioria das makes da O Boticário tá todas promocionadas, tá? Tudo com 20%, então eu comprei algumas coisas Que eu já queria estar... já queria ter comprado aí Minha língua tá aí toda embolada, gente De manhã é terrível mesmo, né? E então, como tava na promoção, eu comprei Eu comprei essa paleta de blush Que... vem nessa caixinha que é da Make B É essa paletinha aqui, ó Que eu já queria ter comprado ela Essa aqui é a paleta de blush Shell Rich Eu vou tá usando... tudo que eu vou usar nessa make de hoje É da O Boticário E eu não usei nenhuma vez ainda esses produtos, tá, ó Aqui é o contorno, o blush e o iluminador Vou tá usando com vocês Vou tá usando essa base aqui, ó Que é a base da Make B Vitamina C É pele hidratada, não oleosa Efeito glow e viço a pele Essa daqui, ó Fazia tempo já que eu queria ter comprado Essa base, ela é de 25 gramas Tava também com 20% essa base Saiu um lançamento, uma máscara Que é a 4K Panoramic Bioqueratina Essa daqui, ó Vou tá usando tudo a primeira vez, tá, gente? Eu não usei nada desses produtos aqui ainda E comprei três batons Que eu vou tá provando os três E os três é da Make B, tá bom? Gente, deixa eu falar o nome pra vocês, ó O Nude Renda Esse aqui Vou tá provando Olha que cor linda Eu amo nude, né? Vocês já sabem, né, gente? Nude terracota Que parte pra um laranjinha Esse aqui é o Lady Rosé É um nude mais rosado Olha que bonito Vou tá provando Vou mostrar certinho pra vocês depois Senão o vídeo vai ficar gigante E esse aqui é o Nude Malva Tá vendo? É um cor mais terra Aí, então, hoje Nós vamos fazer uma maquiagem Só, só, só De o Boticário Vou usar essa base Eu nunca usei essa base Eu sempre tive curiosidade Sempre vi ela lá na loja Mas eu nunca usei essa base aqui Que é de vitamina C Então, eu vou Eu uso sempre essa esponjinha A minha tá até suja Eu tenho que lavar Porque eu só semana inteirinha Eu não lavei ela Essa esponjinha é da Marissa Ad Ela tá úmida, tá, gente? Eu não uso esponja Eu não uso pincel E não uso esponja Seca Essa cor da minha base É a cor mais clara Que tinha lá Porque as outras É a cor 10 Eu fiquei entre a 10 e a 15 Que é a segunda cor Mas a 15 Ela fundiu de um jeito diferente Na minha pele Que eu não gostei Caiu meio pro laranja Sabe, gente? Pode ser que fique pra vocês aí Essa base Ó, eu passo assim, tá, gente? Pode ser que ela fique clara Mas depois a gente vai consertar com contorno Eu prefiro uma base Um pouquinho mais clara Da minha pele E consertar com contorno Do que usar É... A base mais escura Eu passei bastante assim Porque ela é leve, tá, gente? Essa base aqui Ela tem... Ela é super leve Ela não é aquela alta cobertura, não Então, por isso que Ó, eu vou dando batidinhas Assim Gostei da cobertura Não é uma cobertura alta Eu vou usar também Eu trouxe essa paleta aqui Da Bote, gente Que eu vou... Ó É, ficou bem mais clara, né? Tá vendo a Herli? Ficou Só que eu vou consertar Depois isso aqui, gente Porque as outras Não deu certo Tinha provador de todas elas Tá super clara Mas eu vou consertar Tudo isso aqui Um cheirinho super agradável Sabe? Cheirinho de maquiagem mesmo Aquele cheirinho bem agradável E eu não... Eu nem deveria ter passado Tanto assim Como eu não conhecia a base Eu taquei um montão Mas não tem necessidade nenhuma Tô parecendo um fantasma Mas não tem problema Depois eu vou consertar Tudo isso aqui, viu, gente? Fica... Fica aí de boa Eu não... Eu prefiro a base mais clara, assim Do que uma base escura Ou do mesminho Mesmo Mesminho Tom da minha pele Vocês vão ver que depois vai dar certo Vai dar certo Tem que dar, pelo amor de Deus Ó, eu nem vou passar tanto Porque eu passei demais ali do outro lado Ela rende muito Mas como eu falei pra vocês Eu não conhecia Eu não conheço essa base Então eu coloquei bastante E não tinha necessidade Porque ela rende, gente Olha isso aqui, ó Ó, batidinha e arrastadinha Thaís, doida Mas tá ficando super branco Ah... Esquenta não, gente Depois ainda vai consertar isso aqui tudo E essa cor Eu acho que é a minha cor mesmo Mas o que que acontece? Eu tô morena, né, gente? Eu vim da praia Então, assim, ferrado Vocês sabem, né? Ó, bem nos cantinhos É, pra um fantasma Eu tô ótima, né? Mas fica aí até o final Que tu vai ver que vai Ficar certo Ou não, né? Gente, gostei da base? Gostei Ela tem uma textura É aquilo que ela Ela... Que a marca fala mesmo É uma... É uma make É uma base Leve Que não tampa tanto Ficou clara pra mim Mas não tem problema Só que base pra mim Nacional A melhor É a da Natura Tá, gente? Aquela nude-me Da Natura Ó Batendo assim Pra tirar bem Pra ela fundir Bem com a pele Sabe? E a esponja tá molhada Tô com um porinho úmido Aqui também Que eu sempre uso Pra maquiagem Ela não é uma base mate Eu já sabia disso Ela é uma base Que ela tem Ela deixa o viço na pele Mas... Aí, gente As meninas lá Me deram também Saiu uma nova linha Da linha... Nova, nova linha Saiu uma nova linha Da Match Que é Reconstrução Eu ia comprar Mas eu falei Não Se você tiver a mostrinha Isso aqui, ó Saiu essa nova linha Match aqui Ela me deu a mostrinha Eu vou estar provando E se eu gostar Eu compro Porque eu tenho problema Com a linha Match Meu cabelo se dá melhor Com a linha Nativa Spa Pro cabelo É bem melhor, gente Aí, agora, ó Depois eu vou Dar uma arrumadinha Na minha sobrancelha Por enquanto, não Deixa eu pegar Essa folha aqui, ó E dar uma limpadinha aqui E depois eu vou Arrumar minha sobrancelha Agora eu vou pegar O contorno Já vou no contorno, ó Tem refio Essas maquiagens Esse aqui Eu gostei desse contorno Porque ele é quente E a maquiagem Pra mim Tem que ser Na tonalidade quente Se for frio Não fica legal Sabe, gente? Vou pegar Esse pincel Chanfrado Não conheço Também Essa maquiagem Esse trio Aqui de contorno Eu não conheço Então vou devagar, né? Porque a gente não sabe A pigmentação que tem Deixa eu ver aqui Eu tenho um espelho Aqui embaixo Deixa eu ir olhando aqui, gente Ó Primeiro a gente Bota aí Coloca a base E tira toda A sombra Do rosto E agora a gente Vem refazendo Gostei Gostei Super Dá pra esfumar Eu dei umas batidas ali Gostei Ah, gente É make B, né? As makes Da make B As makes Da make B Olha, gente É um pó fininho Que maravilha, hein? Ó Aqui, ó Eu vou pegar aqui Da orelha aqui E vou trazer até Uns dois dedos De distância da boca Nossa Que bonito Que bonito É Muito bonito Vocês já viram Que a base Deu uma oxidada? As bases da O Boticário Presta bem atenção nisso, gente Elas oxidam Elas passam Você viu que ela tava super clara E agora ela já deu Uma diminuída Naquela claridade toda Vocês perceberam, gente? Ela funde E ela vai oxidando Todas as bases Da O Boticário Que eu já usei Aconteceu isso Por isso que eu nem Fico apavorada Quando eu erro Assim na cor Compro a cor mais E se vocês errarem A base Comprar a base Muito clara Aí ficou Não Mas também, gente É assim Que às vezes A pessoa tem a pele negra E erra E compra uma base Super branca Aí não dá Mas assim Às vezes a gente erra Um tom Um tom e meio É só fazer o contorno Viu, gente? Porque aí O meio do rosto Pode ver que eu tô Eu tô fazendo o contorno Do meu rosto Vai ficar iluminado Esse meio aqui Que é o que As maquiadoras fazem, né? Que elas Coloca a base Aí vem com o corretivo Um tom mais claro Do que a pele Da pessoa Pra fazer Pra fazer Os pontos de iluminação Que é no centro do rosto Então, no caso aqui A base já fez É muito raro Eu usar, gente Corretivo, tá? Muito raro Só quando eu vou fazer Uma make muito elaborada Mesmo Pra uma festa Mesmo assim Eu não gosto Quanto mais E outra coisa Quanto mais idade Nós temos Mais leve A maquiagem tem que ser Tipo assim Você que já É claro que tem gostos Tem exceções Mas assim Uma mulher Que passou Dos 40 anos Evita Evite usar Batom vermelho O batom vermelho Ele deixa Sua boca menor E quando nós Vamos envelhecendo A nossa boca Ela vai diminuindo O colágeno Vai Você vai diminuindo O colágeno Na sua pele De um modo geral No seu corpo E a boca Ela diminui Ela vai ficando Pequenininha, sabe? Ficando só uma linha E se você joga Ali um batom É que eu tenho A boca bem Grande, né? E eu fiz Preenchimento De 2ml A meses Atrás Seis meses Atrás Então Mas assim Tem pessoas Que já tem O lábio Bem fininho Aí chega nos 40 Diminui mais ainda Tem mulheres Que tem só uma linha Aí vai Coloca um batom vermelho Gente Fica muito feio Tá? Então assim É claro que Como eu falei pra vocês Tem exceção Tem pessoa que não liga Usa E assim Não liga Real Mas Quanto mais velhas Nós mulheres Eu tô com 36 Nós vamos ficando O batom Os melhores batons São os nudes Os mais claros Tá? Pra ficar com aquele efeito Mais bonito Pra quem olha Fica melhor Sabe? Até pra você também Ó Tô passando aqui Dando um contorninho aqui Gente Uma É um pouco mais cara Tá? A maquiagem da linha Da linha Make B É mais cara Só que assim Gente O acabamento É perfeito E por isso Que eu sempre espero Promoção Pra eu comprar Vocês perceberam Que eu fiz o contorno E esse centro do meu rosto Ficou claro Tá vendo? E é tudo que um maquiador E que nós queremos Assim Eu não sou maquiadora Tá gente? Então se vocês Eu fazendo alguma coisa Erradíssima aí É Releve Vou pegar o lápis Vocês sabem que esse vídeo Vai ficar grande, né? Que eu não edito o vídeo E vai ficar grande Vocês já sabem Vocês sabem Vocês sabem Eu vou chegar perto aqui Porque eu vou arrumar Minha sobrancelha Tá gente? Se vocês já perceberam Com certeza perceberam A minha sobrancelha É super mega Hiper clara Detalhe Eu acho que eu já comentei Isso com vocês Eu sou uma pessoa Que eu mesma Faço a minha sobrancelha Eu não consigo Deixar ninguém Mexer na minha sobrancelha Gente Começa a me dar espirro Sessão de espirro Eu fico doida É uma coisa assim Muito doida Não consigo Então pra mim É pra sobrancelha É pra sobrancelha Tá Bem baratinho mesmo Isso aqui não é da O Boticário não Eu falei que ia usar Tudo da O Boticário Mas O lápis não é não Querida Pronto Pronto Agora Depois eu dou uma Arrumada No que tá Como a base Não é mate Ela tinge A base não é mate Fica meio que manchando O lápis Mas depois eu resolvo isso Vou esperar dar uma secada E eu resolvo Ó Agora eu vou tirar aqui ó Passar a esponjinha aqui E tirar qualquer vinco Que tenha feito Vou vir Com a mesma paletinha Vou vir com um blush Não conheço Ai caramba Cadê meu pincel de blush Ai que porcaria Esqueci de pegar Ah então vai Nossa Essa aqui é muito larga Gente E agora Como que eu vou passar meu blush Se eu não peguei O meu pincel de blush Ó Eu vou limpar esse pincel Que eu usei Depois eu vou ter que lavar ele Eu vou limpar aqui ó Que tem uma toalhinha Eu tô limpando esse pincel Que eu fiz o contorno Eu esqueci de pegar Ó Eu limpei esse Vou pegar Nossa Tô com medo de chumar tudo Deixa eu olhar aqui gente Ó Gostei Eu não sei Por que que essa paleta Chama pink Como que é o nome dela? Shell 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 hit Cereja hit Não tem nada de cor de cereja Aqui Tá doido Gente Umas coisas assim Que não dá pra entender Olha Olha que lindo Esse blush Gente Tô usando o mesmo pincel Que eu fiz o contorno Mas eu limpei ele aqui Olha isso aqui Depois eu vou tirar Essa marcação Que tá nele Tá Ficou marcado Mas eu vou limpar Tá gente Ó Eu dou umas batidinhas Pra vir só Super mega Hiper pigmentado E ela funde As makes Da Make B Funde gente Com a pele Sabe É Tô parecendo Uma boneca né Mas depois eu arrumo Emília Emília Aí No ponto mais alto Do rosto E vou colocando Pra fora Nossa Eu amei Amei Esse negócio Gente Esse blush Muito bonito Venho com a esponja Aqui Tiro Qualquer excesso Que tenha Formado Aqui Agora eu vou vim Eu falei que ia usar Só o Boticário né Mas eu vim com esse pó Que é translúcido Da Eudora É o mesmo grupo né gente Então pode Então pode Essa esponja Caramba Meu Deus Caiu na minha roupa Olha Pelo amor de Deus Ó Eu vou selar Só Debaixo dos olhos Porque se você não selar Acumula Caiu aqui na minha saia Gente Olha Só faço Eu não sei vocês Mas tudo que eu vou comer Cai na minha roupa Tudo que eu vou beber Cai na minha roupa Tudo que eu vou fazer Eu derro Gente Nossa Eu tenho que Orar pela minha vida Viu Selei Debaixo dos olhos Vou fechar Isso aqui Porque se não é perigoso Eu bati a mão Esse aqui é um pó translúcido Da Eudora Eu gosto E vocês perceberam Que eu não estou selando A minha pele mais Eu só fiz Eu passei a base Fiz o contorno Então já selei Essa parte Selei debaixo dos olhos Agora eu vou passar Aqui pra cima Dos olhos Vou tirar tudo que tem De Acúmulo Vou pegar Vou ter que pegar outra Essa daqui Gente É uma paleta Eu estou amando Essa paleta Darina Secrets Com Eudora É o mesmo grupo Não é Brasil Eu posso Porque o iluminador Dessa paleta É maravilhoso Esse iluminador Que Vocês sempre me perguntam Taís Que iluminador é esse Que está na ponta Do seu nariz Tal Tem uma coisa aqui Gente Eu vou passar aqui Aqui em cima No arco Da sobrancelha Aqui Pra dar uma iluminada Aqui Aqui Gente Aí eu dou Uma arrastadinha Aqui Já vou passar Nesse aqui Também Nossa Vídeo de maquiagem Meus vídeos Ficam gigantes Aí gente Ó Mas eu Vencei A matéria Prima Que eu te formei Eu já sabia Que haveria dias Que tudo ia Peraí Peraí Deixa eu ver Aqui Aí o que Que eu vou fazer Agora Eu vou pegar Esse pincel Aqui Ruby Rose Este pincel Vou pegar Vou pegar Essa paleta Que também É uma novidade Da Roboticário Que é a Make B Pink Petals Essa paleta Vou pegar Deixa eu ver a cor Que eu quero Eu vou pegar um marronzinho Bem clarinho Porque eu quero Eu já percebi Que vocês gostam De makes Quando eu faço Uma make Bem Bem levezinha Eu vou pegar Esse marronzinho Aqui ó Que o nome dele É Dahlia Eu vou pegar Esse Dahlia Todas as vezes Que eu chego aqui Com um vídeo Com uma make Bem Dia a dia Eu já percebi Que vocês gostam Mais do que Make colorida Eu já percebi E vocês me Elogiam mais Então eu vou fazer Assim gente Ó Eu vou passando Eu gosto De Mais Dos olhos Mais amendoados Sabe Então eu passo Aqui na Na pálpebra móvel Eu vou depositando Na pálpebra Móvel Assim Aí eu dou uma Limpadinha no pincel E vou esfumar Isso aqui ó Vou levar lá pra cima Ó E sempre Aqui ó Bem no final Levo mais pro final Da sobrancelha Até chegar Aí lá em cima Na sobrancelha E vou trazendo pra fora Porque eu gosto Do olho mais amendoado Sabe Ó Lembrando que Não tem nada De profissional Aqui tá gente Pelo amor De Deus Ai a Thaís Tá fazendo errado Olha como que ela Tá fazendo Ai não aprendi Assim Nas minhas aulas De make Não É porque eu nunca Fiz mesmo gente Eu aprendi Na raça Aprendi assim O que eu sei Tá Eu aprendi O que eu sei Não Não gosto Desse pincel Vou pegar Esse maior Gente Não gosto De pincel Do cabo Curto Não Gosto Pegar Esse aqui Ó Só pra dar Uma esfumada Esfumar melhor Vou tirar Os vincos Desse Ó gente Tá vendo O que tem Aqui ó Nunca passe Nada Em cima Dos seus olhos Se tiver Com esses Acúmulos De maquiagem Tá De base Fica horrível Vou voltar Com aquele pincel Pegar A cordália Começo Aqui Bem No côncavo Aqui ó Sem levar Pra cima Por enquanto Por enquanto Eu só vou Depositar Aqui Nossa Tem que andar De pressa Que esse vídeo Vai ficar gigante Gente Deixa eu falar Uma coisa Pra vocês Lá No instagram Muitas pessoas Vocês estão sabendo Do caso Da atriz Lá Eu Por que Eu resolvi Falar isso Pra vocês Aqui Eu As perguntas Que eu recebi Foi lá Foram lá No instagram Mas aqui É melhor Pra gente Se comunicar Sabe Eu recebi Muita mensagem Das pessoas Me perguntando O que Que eu acho Do caso Da atriz Lá da globo Sabe Clara Castanho Eu recebi Umas Umas Doze Doze Pessoas Me perguntou O que Que você Você acha Você acha Certo Você acredita No que ela Disse Gente Deixa eu Falar uma coisa Pra vocês Existem Coisas Existem Coisas Que você Que você Não tem que Achar Nada Existem Coisas Que você Não tem que Dar sua Opinião Em nada E esse É um Desses Casos Que A gente Não deveria Se meter De algum Assim De Por que Que acontece A menina Tem muitas Lacunas Nessa Eu tô Só falando Isso Porque Me perguntam Várias pessoas Queriam saber Meu posicionamento Mas não tem Posicionamento Sabe Tem coisas Que é muito Muito Difícil E o que você Tem que fazer Quando eu soube Dessa história Da Clara Castanho E quando eu Soube já De algumas Histórias Parecidas Com pessoas Mais próximo A mim Sabe Que que eu Fiz Gente Eu oro Eu oro Eu entrego Na mão de Deus Sabe por que É muito Delicado Tem coisa Gente Que é muito Delicada E o que Que acontece Nós Estamos Cheio De juízes Na internet Então Taís Você acha Que ela Falou a verdade Não sei A história Tem muita Lacuna Se você Quem segue Quem tá Quem tá Seguindo Se você Não sabe Da história Que tá acontecendo Puxa na internet Pra você ver É uma É uma história Muito cheio De lacuna A menina Escondeu Escondeu assim Ela disse Que não Não sabia Que Que ela soube No final Da gestação Que ela tava Ela foi Eu não quero Falar a palavra Porque o nosso Amigo Amigo Algoritmo Não gosta De algumas Palavras Mas ela Ela disse Que foi E E ela Ela Não fez Boletim Porque ela Sentiu Medo Vergonha E eu sei Como é que é isso Eu sou Enfermeira Então eu já vi Casos Assim Ela disse Que ela Tomou Pílula Do dia Seguinte Ela disse Também Que ela Não sabia Da gravidez Ela soube Dias Antes Do parto Thaís Isso é verdade Eu já vi Acontecer Como eu falei Pra você Eu sou enfermeira Eu já vi Pessoas Grávidas De seis meses Chegar pra fazer Preventivo Lá no médico Na clínica Onde eu trabalhava E o médico Na hora que Apalpou a barriga Falou assim Você tá grávida A pessoa falou Imagina Eu tô menstruando Todos os meses Imagina Eu não tô grávida Aí o médico Fala assim Então vamos ali Fazer um ultrassom Na hora que Coloca o ultrassom Tá lá O feto Já de seis meses E a mulher Não sabia Pode acontecer Pode Tá gente Então assim Como eu fui questionada Mas é uma coisa Muito séria E é uma coisa Que eu acho Que ninguém deveria Dar palpite Tipo assim As pessoas Que se envolveram Que divulgaram Isso Meu Deus do céu É uma vida É uma moça Uma mulher A família Dessa mulher O trauma Que ela teve Uma criança Um bebê Tá na história Gente Isso é muito sério Eu não tenho Nada Assim Eu não tenho Nada a dizer Eu tenho Só a orar Sabe gente A gente tem Que se colocar Mais no lugar Dos outros Das pessoas Ah mas como que Pode Fez errado É difícil Demais É difícil Demais Então a gente Tem que cuidar De nós E colocar E colocar na mão De Deus Tá no nosso Tomar Uma Duas 3 4 10 20 Vinte Vezes Na vida Dela Aí você Imagina como que tá a cabeça da pessoa. É muito complicado, tá, gente? Ai, tá aí, mas você acha que ela viu certo? Não sei, eu não sei da história inteira. Você acha que ela viu errado? Também não sei, eu não sei da história inteira. A mídia só divulga o que eles querem. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e pedir pra Deus tomar conta, sabe? Senhor, toma conta. Não é fácil, viu? Não é fácil. Isso, esse caso, detalhe, esse caso é o que a gente sabe, tá, porque ela é uma menina da mídia e tal. Imagina quantos casos desse, não tem no Brasil afora, no mundo afora? Consegue imaginar isso, gente? A pessoa sem voz não poder falar. Vocês viram que eu tirei, né? Aqui, ó, aquele acúmulo de base que estava aqui. Base nada, de pó, que estava aqui debaixo dos olhos. Dei uma retocada no blush. Vou pegar este pincel aqui e vou usar pela primeira vez esse iluminador. Vamos ver como que ele é. É, ele é bonito, mas eu gosto de um pouquinho mais claro. Pra mim, eu prefiro um pouco mais claro, mas ele é muito bonito, ó. É um dourado com bronze. passar aqui, ó, bem aqui nesse ossinho. Um pouquinho aqui. Trinta e dois minutos. Senhor da glória. Quando vocês ficarem sabendo de um assunto assim, uma coisa que minha mãe sempre me falava. Minha mãe falava, tá aí, segundo dia você vai ter filho. Então, se você vê uma criança sendo mal educada, porque tem, gente, tem, tem. Parece que tem pai que não enxerga, cara. Criança mal educada. Minha mãe falava assim, nem fica olhando, nem fica perto. Porque parece que tudo que a gente critica, minha mãe falava. Eu não fiz o contorno do nariz, né, gente? Minha mãe falava assim, parece que tudo que a gente critica, os filhos nascem e acontece aquilo. Então, assim, existem coisas que a gente tem, nem pode ficar olhando muito, criticando, sabe? Ficar sabendo que o filho de fulana se envolveu com coisa ilícita, tá fazendo coisa errada, aí você critica, ah, mas também, não, sabe? Gente, esses negócios familiares, o mundo que nós estamos hoje, tá tão virado, tá tão virado. Eu fiz o contorno aqui, gente, porque eu esqueci de fazer o contorno do nariz. O que é errado, é certo, o que era errado, tá certo. E o que tá certo, tá errado. Tá tudo virado. Vocês sabem, né? Vocês, eu acho que vocês têm essa consciência. Aí, os valores, e eu não tô falando isso, não é todo mundo, não, é algumas pessoas, os valores estão invertidos, real, assim. E, às vezes, a gente não tem, a gente tem que olhar pro próximo com um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia. Eu passei um pano úmido aqui na raiz dos meus cabelos, pra sair aquela coisa de de pó, sabe, que fica? agora, agora, gente, eu vou passar, eu vou tirar esse gloss, esse hidratante aqui, ó, esse hidratante que eu tô, gente, é da Dior. Ele é caro, ele é 200 reais, 199,90, mas pensa num negócio que dura, e um negócio bom. É Lip Glow Color Reviver Balm. Ele é da Dior, eu tenho duas cores, tá vendo? Ele é assim, olha que coisa mais linda. eu tenho essa cor que é vermelha e um salmão, um laranja. Ele entrega pouquíssima cor e hidrata muito, muito, muito. Mas tem um produto nacional que tem essa mesma qualidade e eu vou mostrar pra você num outro vídeo, pra vocês num outro vídeo. Vou usar esse lançamento aqui, ó, que é a 4D Panoramic Bioqueratina. Primeira vez que eu tô usando essa máscara, tá, gente? Eu nunca usei ela. Tudo que eu usei com vocês aqui, a base, deixa eu ver, já gostei do pincel. Na hora que bate o pincel, a gente já sabe, né, se a gente vai gostar muito ou mais ou menos. Antes de criticar qualquer coisa, primeiro que se coloque no lugar da pessoa e em seguida ore, gente, porque assim, meu Deus do céu, como que tá difícil as coisas. Isso é o que a gente fica sabendo, né? Esse que é o pior. Que não é nem a ponta do iceberg. Meu Deus do céu. Oremos, meu povo, oremos. tá difícil as coisas. Meu Deus. Gente, que máscara perfeita. Eu não tenho... Ó, uma coisa que eu não... que eu sou desprovida é de cílios. Meus cílios são ralos poucos. Então, ele deixa super separadinho. Olha isso. Super separadinho. Alongado e curvado. Amei essa máscara que eu buscara, querida. Queridinha. Olha isso. Meu pai. Gostei muito. Olha isso aqui, gente. Amei. Amei, real. Já ganhou meu coração. Já tem meu coração. Vou passar um pouquinho aqui embaixo. E a máscara, quando você usa ela umas quatro vezes, aí que ela vai ficar top, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando ela. Ela tá super fina. Aí você usa umas quatro vezes, entra oxigênio, o ar dentro, e ela vai ficando mais grossinha. Aí fica top. Mesmo assim, olha isso aqui. Amei. Agora são três cores de batons. Eu vou colocar o mais claro, se bem que eu queria ficar com nude hoje. Mas eu vou colocar o mais claro pro mais escuro pra vocês verem. Ó, vou pegar. Esse aqui é o nude, nude renda. Eu vou fazer swatches aqui, gente, porque eu acho que eu não vou passar todos, não. depois eu vou usar eles em outro vídeo. Ó, o nude renda. Esse aqui é o nude malva. Nude malva. E esse aqui é o Lady Rosé. Nossa, esse é o mais claro, tá aí? Pelo amor de Deus. Ó, Lady Rosé. Lady Rosé. Esse outro aqui é o nude, o nude renda. Nude renda. E esse mais escuro é o nude malva. Nude malva, nude renda, Lady Rosé. Tá vendo? Eu acho que eu vou passar esse Lady Rosé aqui. Que é esse mais rosa. E o outro é um salmão também que tá bem lindo. lindo. Mas eu vou passar esse aqui. Nossa, já tá acabando, viu, povo? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. A cor falha, já vi. Essas cores mais claras costumam falhar mesmo, gente. Se seu lábio tiver ressecado, vai aparecer todas as imperfeições. Já vi também. Já vi também. A cana é linda. Mas, ó, eu tava com uma pele, não é nem de ressecado, tá, gente? Troca de pele mesmo. Porque eu pareço cobra, né, querida? Fico trocando de pele, né? Da boca, de tudo. Nosso, né? Nosso. Células mortas saem. Olha que lindo. Mas é um batom que se você tem que tacar a boca em dia, a cor dele, tá, gente? Essa cor, ela é clara, você tem que tacar aquela boca em dia pra você usar. Se você não tiver com a boca em dia, sabe? Aquela boca sem pelinha. Olha essa cor. Eu vou vir com essa bruma que é da Nina Secrets com Eudora e vou passar só um pouquinho. Só um pouco. Olha isso, gente. Eu vou apagar a luz, ó, sem luz artificial. peraí lá. Gente, é aquele tipo de maquiagem que funde com a sua pele, real. A base é super leve. O batom é lindo. Os outros vídeos, eu vou usar as outras cores de batom. E vocês lembram que fundiu, a base deu uma escurecida, uma oxidada. Ó, e agora eu vou colocar o máximo de luz. Não sei se vai melhorar pra vocês. Olha, a gente já fica super diferente, né? A pessoa fica super diferente. Meu cabelo tá úmido ainda. Olha isso aqui. Coloquei na luz mais estouradona pra vocês verem o brilho do iluminador. Vou diminuir agora a luz. Olha isso. Olha esse batom. Se você não tiver com a boca em dia, ele vai mostrar todos os rachadinhos, porque é uma cor mais clara e dá uma pequena manchadinha, sabe? Aí você tem que dar uma... Uma maquiagem super básica, super básica. Bem dia a dia. Esse trio aqui tá a coisa mais linda deste planeta todinho. Olha isso. Eu amei. 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 Amei tudo. E viu como que deu certo? Quando eu comecei a passar a base tava super clara e olha como que já deu certo. Tá vendo, gente? Ó. Ela foi dando uma oxidada, eu fiz o contorno, pronto. Tá certo. Vou apagar a luz pra vocês verem sem luz artificial. Só com a luz natural. tá vendo como dá certo? Você pode errar aí não muito, tá, gente? Um tom, aí você... Meio tom, um tom. Se você errar, você conserta só com o contorno. Acabou aqui ficando, ó, bem, bem, bem assim, bem da cor do meu colo aqui, o rosto. Amei, amei. Amei a base, mas é uma base super leve, tá? Bem dia a dia, não é reboco, não é isso. Os batons são muito lindas cores. Eu vou estar usando as outras cores em outros vídeos. Essa, essa máscara é tudodebom.com. Os fios ficam todos separadinhos. É lançamento, tá, gente? Essa máscara é um lançamento. Esse trio aqui que é o iluminador, o blush e o contorno não é uma novidade. Já tá há um tempão na marca, mas eu comprei porque tá com 20%. Então, por isso que eu comprei. Amei. Vou ficando por aqui, gente. Se vocês gostaram, não gostaram, comenta aí que eu quero saber. Deus abençoe todos vocês. Vou esperar meu cabelo acabar de secar e vou gravar um outro vídeo aqui. E amanhã eu estarei de volta, se assim o nosso Deus permitir, viu, gente? Fique com Deus. Ore. Lembre sempre disso, gente. Tem coisas que nós não devemos dar a nossa opinião, que temos que fazer dobrar o nosso joelho e orar. Pelo caso, pela pessoa, porque a gente comentar não vai resolver nada. E outro detalhe, por mais que você conheça alguém na internet, lá no Instagram, você não conhece aquela pessoa, viu? As pessoas mostram nas redes sociais o que elas querem que você veja, o que elas querem que você perceba, o que elas querem que você enxergue. Então, assim, ah, mas, nossa, fulano, parece ser tão feliz. Por que eu tenho uma vida assim? Não é verdade. Todas as pessoas, a mais rica, a mais pobre, da negra, do preto, da branca, da amarela, do japonês, do mestiço, do índio, todas as pessoas têm dias bons e dias ruins. E nós temos que entender que nós temos mais dias ruins do que dias bons. Então, assim, a vida de todo mundo tem problema. A família de todo mundo tem problema para ser resolvido. E alguns problemas são bem difíceis que você, num grito, na força do braço, você não consegue resolver. Tá? É joelho no chão. Eu sou uma pessoa evangélica e eu sempre falo para vocês que eu não falo de religião aqui. Eu pouco falo de qual igreja eu sou. Eu falo de Deus, de fé. Tem coisas que você não vai resolver nesse patamar, nesse mundo aqui. Existem coisas espirituais que você tem que lutar, tem que ser combatida com ferramentas espirituais. Você acreditando ou não, existe duas forças, uma força boa e uma força ruim no planeta, tá? Que comanda aí. Então, assim, ó, potestades espirituais, você vai combater com armas espirituais. E a única arma que nós temos e é eficiente, super poderosa, é a oração. Por mais que você creia ou não, é a oração, tá? Você dobra teu joelho. Taís, mas eu não sei orar. É uma conversa. Orar é conversar. Você vai orar do jeito que você entender, do jeito que vier da tua mente. Você vai dobrar teu joelho e você vai pedir pra Deus. Existem coisas que nós não devemos nos meter porque existe injustiça pra fazer isso, tá? Primeiro, existe a família da pessoa, existe a justiça da terra e existe algo bem maior que é a justiça de Deus. Então, assim, hoje, às vezes, tem pessoas que riem do que está acontecendo na família alheia. Amanhã pode bater na nossa porta. Então, eu aprendi desde cedo. Observe, comente pouco, fale pouquíssimo, confia em menos pessoas ainda porque é assim que é, gente. É assim que acontecem as coisas, tá? Então, oremos por aquilo que a gente vê e se coloque no lugar. Se fosse na minha família, meu Deus, como que seria? Como eu agiria? O que que gostaria de ver estampado aí falando daquilo, da minha família, de um filho, de um marido? É muito complicado, gente. Então, assim, ó, que nós dobramos nossos joelhos e pedimos misericórdia pra Deus porque é o que nós temos pra fazer e deixar a justiça que resolva e deixar Deus que toma conta de tudo, tá? Deus abençoe, obrigada, quase 50 minutos, misericórdia que eu segurei vocês aqui, mas Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus e amanhã eu estarei de volta. Me conta aí, achou que a base ia ficar tenebrosa quando eu comecei a passar? Tu achou? Tu achou que eu sei? Tchau, gente! Bye, bye!